Mil e cem torcedores compareceram ao estádio Os Pioneiros para o primeiro jogo em casa do Azul Espato Branco na Série D. Pela primeira vez, uma equipe da região chega à disputa de um campeonato brasileiro. O confronto da noite, diante do Caxias, do Rio Grande do Sul. Com bola rolando, os torcedores viram um jogo fraco no primeiro tempo. Foram poucas jogadas ofensivas. O Caxias ficou com mais posse de bola, mas não levou grande perigo à meta do goleiro Caio. Já o Azulis não tinha criatividade para ameaçar a meta adversária. Os 46 minutos demoraram para passar e o primeiro tempo terminou 0 a 0. Na segunda etapa, o jogo mudou aos 11 minutos. Escanteio cobrado por Fabrício Oia e JP deseou de cabeça para fazer o gol do Azulis 1 a 0. O gol fez o Caxias buscar o resultado. O técnico Luan Carlos mexeu no time e os gaúchos tentaram pressionar, mas a defesa do Azulis estava bem postada. Aos 43 minutos do segundo tempo, o Caxias teve a chance, mas o goleiro Caio fez uma defesa precisa e salvou o time. Dois minutos depois, outra grande defesa de Caio, segurando o placar. 1 a 0 no estádio Os Pioneiros. Com o apito final, festa da torcida e os primeiros três pontos do Azulis na competição. O time é o quinto na tabela. No próximo domingo, o Azulis volta a jogar em casa. Desta vez, o adversário será o Marcílio Dias de Santa Catarina. OAN OAN